Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho. E hoje é dia de episódio novo da série Make pra Iniciantes. Nesse episódio, eu vou contar pra vocês todos os meus truques pra fazer a maquiagem durar mais ao longo do dia. Sério, gente, essas dicas realmente funcionam muito. Quando eu sigo todas elas, assim, certinho, a minha maquiagem fica praticamente intacta no final do dia, sabe? E eu postei um videozinho lá no Instagram, dando algumas dicas sobre isso. Mas aqui no YouTube, né, pra série Make pra Iniciantes, eu decidi trazer algo mais detalhado, com dicas bônus e explicando melhor pra vocês cada um desses passos. Que é, assim, fundamental na maquiagem, né? De nada adianta você aprender a se maquiar, pegar todas as dicas e todos os truques se a sua maquiagem não vai durar, não vai ficar bonita ali no decorrer do dia ou no evento que você tiver. Então já pega caneta, papel, a sua necessaire também e bora pras dicas. A primeira dica é lavar muito bem o rosto antes da maquiagem. Um erro que muita gente comete é não dar muita atenção pra esse ponto e aí a pele acaba ficando ali com resquícios de sujeira, oleosidade ou de outros produtos, né? E isso interfere, sim, na durabilidade da maquiagem. Porque a sua pele não vai estar 100% pronta pra receber os produtos que você vai aplicar depois. Enfim, aí a sua pele pode ficar ainda mais oleosa ou não ficar com acabamento bonito. Por isso é muito importante você ter esse cuidado de lavar muito bem o rosto. Já tem um vídeo aqui na série Make pra iniciantes, vou deixar nos cards pra vocês em que eu dei dicas de como preparar a pele pra maquiagem. Esse vídeo também é muito bom e vai ajudar vocês aí nesse passo do skincare. A segunda dica é aplicar hidratante. O que acontece muitas vezes com quem não aplica hidratante é a pele, depois de aplicar a maquiagem, começar a craquelar. Porque o que que acontece? A nossa pele, né, por mais que seja oleosa ou mista, enfim, ela precisa de hidratação. Todos os tipos de pele precisam de hidratação. E se você não aplica um hidratante antes da maquiagem, a sua pele vai sugar todo o primer ou a base, meio que procurando a hidratação, sabe? E aí pode ser que a sua base craquele. Então, por isso é muito importante esse passo do hidratante. Pra quem tem pele oleosa, pra quem não tem, enfim. Todo mundo tem que usar hidratante e vocês vão ver o quanto faz diferença no acabamento da pele. Fica muito mais bonita e vai evitar que a sua pele craquele ou que vá abrindo, né? Principalmente nos dias frios, nas cidades que tem clima mais seco também. Às vezes a base começa a abrir, né? Sair aqui da região do nariz, aqui no queixo, enfim. Algumas partes que vão precisando de mais hidratação, né? Então não esqueçam desse passo. O terceiro passo é o primer. E aí o primer vem pra ajudar em várias questões. Cada primer, na verdade, tem uma proposta diferente. Tem primer que ajuda a minimizar os poros, outro que ajuda a fixar, outro que ajuda a dar brilho, né? Glow, enfim. Mas no geral, os primers, eles ajudam na fixação, né? Então a maioria tem esse poder aí de fazer com que os produtos grudem mais na sua pele. E também ajuda a deixar a sua pele com uma textura mais bonita. Vai deixar a sua pele mais suavizada, mais uniforme. Como se deixasse a sua pele até mais nivelada em alguns pontos, sabe? Então eu gosto muito do primer. Não abro mão quando eu quero fazer uma pele mais caprichada. A quarta dica é usar um spray fixador. Esse spray fixador, antes de começar a aplicar a base, o corretivo, vai fazer com que a sua pele tenha uma certa aderência aos produtos que vão vir depois. A maioria dos sprays fixadores tem essa textura mais grudentinha, como se fosse uma cola. Assim, não é nada que incomoda, sabe? É uma textura, assim, bem sutil. Pelo menos nos que eu usei, né? Então esse daí que eu tô usando no vídeo, da Klesmy, você borrifa ele. Dá um aspecto, assim, um pouco grudentinho, sabe? Realmente de fixação. Mas depois que seca, não fica com esse efeito, tá? Então isso vai fazer com que os produtos grudem mesmo na sua pele. Então eu sempre gosto de aplicar antes da base, do corretivo, enfim. A quinta dica é apostar em bases e corretivos de longa duração. E o que seriam bases e corretivos de longa duração? Bom, geralmente quando a gente vai comprar, a gente dá aquela analisada naquilo que o produto promete, enfim. E tem muitas bases que tem essa proposta de 24 horas, de longa duração. Enfim, tem várias no mercado. Então eu indico vocês a procurarem esse tipo de produto, porque geralmente eles já colaboram, né? Com essa fixação e com essa durabilidade. Também testem antes, né? Se possível, vão ali numa farmácia, numa loja ou testem de alguma amiga. Apliquem no rosto antes, fiquem ali no decorrer do dia com esse produto. Pra você ver se ele realmente vai ter uma longa duração, vai te ajudar, enfim. A sexta dica é uma coisa muito importante, mas que às vezes a gente nem dá tanta atenção. Que é escolher produtos que sejam indicados pro nosso tipo de pele. Vamos supor que a sua pele é mista à oleosa e você usa uma base que é indicada pra pele extremamente seca. Provavelmente essa base tem ali na composição coisas que são mega hidratantes, talvez mais oleosas, nutritivas, enfim. Esse tipo de produto não é o produto indicado pra você, então provavelmente a sua pele não vai reagir bem. Vai ficar muito mais oleosa, o produto vai transferir, vai acumular, enfim. Então o indicado é que você procure um produto que seja pra necessidade da sua pele, entendeu? A mesma coisa, né, se fosse o contrário. Quem tem uma pele extremamente seca fosse lá e comprasse um produto pra pele extremamente oleosa. Provavelmente esse produto iria craquelar, iria abrir, né, iria ficar ressecado, iria dar talvez até um efeito tipo esfarelado, sabe? Então fiquem muito atentas a isso, porque muitas vezes a maquiagem não dura, não fica com acabamento bonito no decorrer do dia. Porque aquele tipo de produto não é o indicado pro seu tipo de pele e aí a sua pele não reagiu bem a ele. A sétima dica é aplicar o spray fixador novamente após a base e o corretivo. Essa dica, assim, é algo que eu colocava em prática quando eu viajava muito e isso fazia com que a minha maquiagem ficasse intacta até o final do dia, assim. Era algo que eu via que realmente fazia muita diferença. Porque o que que acontece? Antes de você selar com o pó, né, você tá ali com a base e o corretivo e esses produtos ainda estão molhados, né, na sua pele. Eles ainda não foram selados. Então quando você vem com o spray fixador, você faz com que os produtos grudem ainda mais na sua pele, tá bom? Então esse é um passo que, assim, funciona muito, muito, muito comigo. Testem e me contem depois. A oitava dica é usar o pó pra selar. Eu sei que quem tem a pele muito, muito seca, às vezes não gosta de usar pó, não vê necessidade. Então aí é um caso à parte. Mas na maioria das peles, o pó é um ótimo aliado. Porque ele ajuda a selar a pele e fazer com que a pele não fique transferindo, escorrendo, saindo mesmo, né, a maquiagem no decorrer do dia. Então eu sempre gosto de caprichar no pó, aplicar ali nas olheiras, aplicar no rosto todo, dando bastante atenção e sempre escolhendo um produto que ajude na fixação. Tem vários pós também que eu amo, que tem esse poder de fixar a maquiagem, de fazer com que aumente a durabilidade. Então é bom que você invista também nesses produtos. A nona dica é usar produtos à prova d'água. Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de produto, porque acha que é muito difícil de demaquilar. Principalmente máscara, né, à prova d'água, muita gente não gosta. Mas eu amo, porque eu acho que ajuda muito na durabilidade. Delineador à prova d'água é algo que eu gosto muito, porque às vezes a gente até esquece, vai coçar o olho, passar a mão, enfim. E às vezes acaba borrando, né? E aí quando você tá com um delineador à prova d'água, não tem esse problema, ele vai ficar ali intacto o dia inteiro. A máscara de cílios, quando ela é à prova d'água, eu sinto que além dela não escorrer, né, não manchar, caso o seu olho lacrimeje, ou chova, ou você chore, enfim. Ela fica mais bonita e mais encorpada no decorrer do dia. Não são todas, mas a maioria tem esse efeito, assim, de ficarem bem bonitas e bem novas o dia inteiro, sabe? Seu olho não vai ficar borrando, enfim. Vale investir também em base à prova d'água, corretivo à prova d'água, pó à prova d'água, enfim. Não são coisas que eu tô sempre atenta, porque essas outras dicas que eu tô dando funcionam muito pra esse tipo de produto durar. Mas se você quiser investir, né, também em base, pó, corretivo à prova d'água, eu acho que é algo que, né, vai te ajudar ainda mais. A décima dica é usar o spray fixador novamente ali no final de tudo. Sim, gente. Quando eu quero que a maquiagem dura muito, muito mesmo, eu uso o spray três vezes, nesses três passos. E realmente, assim, a maquiagem não sai mesmo, dura muito. E além de ajudar na fixação, eu sinto que esses sprays, né, fixadores, como se fossem aguinha, tipo esse que eu tô usando, eles deixam a pele com um acabamento mais bonito, né? Às vezes a gente aplica o pó e a pele fica com aquele efeito muito artificial. E aí, quando a gente borrifa esse spray fixador, que tem essa textura mais aquosa, eu sinto que o produto adere mais na pele, sabe? Eu não sei explicar. Eu vejo que fica com um efeito mais bonito mesmo. Me contem aqui nos comentários qual dessas dicas você ainda não conhecia, ou então, alguma outra dica que você usa, que funciona pra você e que eu não mencionei aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo das suas amigas, mandar dica pra todo mundo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho